Sucesso! Graças a Deus, nem a chuva foi empecilho para que nós chegássemos na última noite com sucesso, esperando bater o público de ontem, que seria nosso novo recorde. Ontem, mais de 8 mil pessoas no recinto, não tinha condição de andar, camarote lotado, arquibancada lotada, um show muito animado, valeu muito a espera e a contratação dela para a noite de ontem. Isso sem falar no que foi o Agro Boys, na quinta, que dispensa comentários, duas horas de show, com o público todo dentro do recinto e é inquestionável o Mato Grosso Matias, né? Deram uma aula de música certifreja, de música romântica, enfim, maravilha. A organizadora, apostando nessa estrutura coberta, deu resultado, senão poderia estragar a festa, mas não estragou, né? Sim, como no ano passado choveu, novamente hoje, na tarde de sábado, tivemos uma chuva acima do esperado, mas, como era previsto, a estrutura suportou, estamos realizando o rodeio, show daqui a pouco, o público já está presente no recinto, os camarotes podem ver que está lotado, a arquibancada também, algo que a gente, mais uma vez, demonstra, que o investimento que foi na estrutura é algo que surte efeito e traz benefício para aqueles que vêm participar das nossas festas. Vamos falar um pouquinho da parceria Poder Executivo, Legislativo, Comissão Organizadora e parceiros também. Sim, a gente não pode negar que para que a gente possa realizar o evento, nós precisamos da aprovação da Câmara Municipal, dos projetos que a Prefeitura envia, de repasse de valores e que nós, da Comissão Organizadora, juntamente com a AMEC, que é a Associação Aracaí de Eventos Culturais, possa realizar o evento. Sem um elo entre os quatro, nada pode ser feito. Qual que é o sentimento agora que está para a reta final? Mais um ano, sentimento de dever cumprido. Missão dada, missão cumprida. E aí, no final da noite, no momento do encerramento do rodeio, veio uma surpresa para a população.